Deu pra brincar, duas horinhas de surf, mas o frio apertou aqui, não aguentei sair. E aí? Pegou uma saideira boa agora, hein? Fala, galera do canal! Daniel Cage aqui da área. Tô aqui no Rio de Janeiro e hoje eu convido vocês pra poder acompanhar aqui uma sessão de surf na Macumba, na Praia da Macumba, com o meu brother Angelino e meu filhote aqui. Filhote não, meu filhão, né, que tá enorme, Marcelinho. Angelino vindo ali atrás com as pranchas, ó. Tô com a minha prancha aqui já. Vamos nessa, vamos aproveitar que a gente tá aqui no Rio, pra poder prestigiar a patroa aqui no Rock in Rio. Vamos fazer uma sessão de surf. É engraçado que no mês passado teve o Rock in Rio de Portugal, né? De Portugal. E aí eu consegui fazer um surf lá com o Marcelinho, velho. Rapaz, a gente caiu num lugar... Onde você é safado ali? É num pico, ali perto de Setúbal. Pode crer. Onde tem uma saída de um rio, tá ligado? Com um brother, um brother lá de Salvador. E Portugal tem altas ondas, né? É. Celo, olha aqui a pranchinha, ó. Essa amarelinha aí pra você. Foguetinho, ó. Olha como é que tá o mar aqui, ó. Tá pequeno, mas tem uma... Uma valinha. Dê aí, dê aí o canal pra gente aí. É importante que no mar de hoje a gente fique um pouquinho mais no outside, pra que a gente possa pegar a onda melhor. Aproveitar mais. Isso aí, exato. Você falou onde tá aquele cara lá, aquela banha de laranja ali, mas naquela direção. Onde aquele cara remou de branca. Droppou agora ali. Isso aí, olha a direitinha. E essa direitinha, ó. Ela tá muito curtinha, e ela abre bastante, ó. Olha a outra que vem lá. Tá vendo. Tem boas ondinhas. Tá de sério o mar. Tá de sério. Tem boas ondinhas, e a tendência é o mar subir um pouquinho mais ao longo do dia. Olha lá a ondinha. O melhor é a direita, né? É a direita. E se quiser pegar uma esquerdinha, a gente pode ficar mais aqui nessa garota de... Tô vendo. Meio de vermelho aqui, tá vendo? Aí aqui tem uma esquerda. Mas a direita, ela tá mais em pé, e tá mais favorável pras manobras. Deixa eu lhe apresentar aqui, que eu lhe apresentei. Galera, esse daqui é Angelino. Grande brother, que tá sempre aqui dando um report pra galera do surf. E o... A gente... É, boa onda ali. A gente se conheceu quando o Marcelo tava começando a surfar. Não lembra, né? Antes da pandemia, não foi? Rapaz, eu acho que tem uns 5 anos isso. Tem uns 5 anos, cara. E o Marcelinho mal sabia surfar, agora... Agora é outro esquema. O Marcelinho agora tá solto. Já pegou pavones, né? Pavones, pegou as boas de linha. É isso, vamos fazer um surf aqui agora. Tem um brother que vai fazer as imagens ali. E aí você vai mostrar pra vocês aí um pouco dessa vibe aqui irada. Quem quiser marcar uma aula de surf aqui. Bora, galera. Eu vou marcar Angelino no arroba dele e os contatos. Professor, camarada aqui. Tem tudo. Lycra, prancha. Vamos nessa. E é só chegar, galera, que a gente tá aí disponível pra dar aula e atender vocês da melhor forma possível, tá bom? Todos os níveis, né, irmão? Todos os níveis. Iniciante, avançado, profissionais. A gente tá aí sempre na função pra levar o surf e trazer mais alegria aí pra galera. É isso aí. Vamos nessa, pai? Bora. Partiu o surf. Partiu o surf. Partiu o surf. Partiu o surf. Deu pra brincar. Duas horinhas de surf. Mas o frio apertou aqui. Não aguentei sair. E aí? Pegou uma saideira boa agora, hein? E aí, Rasta? Pegou boas? Peguei várias zonas de vocês. Foi massa hoje em dia. Foi em outro sentido. Aqui, ó. Do Cipó. O brother aqui fez as imagens nossas. E aí, Rasta? Peguei um par. Eu tô gravando ele aí. A Bahia invadindo aqui. Mano, você pega um par dessa ali. Você pega um chuveirinho mesmo? Peguei. Peguei você com ele. Aguamena. Aguamena é o c****** aqui batendo os dentes de frio, irmão. É isso aí, galera. Pra quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Deixa o like. E compartilhe. Isso aí. Valeu, Angelino. Compartilha sempre. Valeu, meu brother. Aloha. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí